Música Estamos iniciando mais uma edição do Minas Brasil Notícias. A PEC, proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, ameaça criar um esqueleto a ser pago pelo governo a partir de 2027, de centenas de bilhões de reais. Algumas simulações sobre os impactos da proposta indicam que a conta a ser paga pode variar de R$ 121,3 bilhões a R$ 687,5 bilhões, dependendo do cenário considerado. Para quem não sabe, precatórios são títulos que representam dívidas do governo com pessoas e empresas. Quando há uma decisão judicial definitiva, o precatório é emitido e o governo é obrigado a pagar. E nós ficamos por aqui. Continue sintonizado na nossa programação. Música